Já que o colega deu o exemplo, o Zonzinho Chinur, número 8 ou 9, armante encerado, termo retrátil, tesouro, como é que eu faço o meu aqui? Eu corto mais ou menos uma chave, não tem como visualizar, mas eu vou cortar aqui para vocês verem, corto mais ou menos uma chave, vou cortar para vocês verem, mais ou menos isso aqui, eu dobro, o que eu vim aqui agora? Olha, passo aqui por dentro do alhéu aqui, passei por dentro do alhéu, fiz aqui, por dentro do alhéuzinho, está vendo? Da farpa para lá, vem aqui agora, uma, duas, três voltas e volto com ele de trás para frente, se eu não conseguir aqui, tentar fazer, é, não foi, aí eu venho com a linha, rapidamente, vou passar a linha para lá, vou pegar aqui a ponta da linha, vou passar para lá, por dentro do alhéu, da frente da farpa para trás, vou pegar o barbante encerado aqui, vou passar no meio dele, está vendo? Passar no meio dele e vou voltar agora de trás para frente aqui com a linha, passando por dentro do alhéu, passei por dentro do alhéu, aí o que eu faço aqui, repara aí, vou passar, está feito o suporte hook, aí, agora é só cortar o termo retrato, vou cortar aqui rapidinho para você ver, vou cortar aqui, vou cortar aqui, eu meço mais ou menos aqui, essa medição aqui, seguro, cortei, cortei, agora que eu venho aqui, vou passar aqui por dentro da, vou passar aqui, vou passar aqui, vou só passar aqui, aí você vem aqui, ó, enrosca um pouquinho, porque o alhéu desse, desse, é meio grossinho, aí você vem aqui, ó, aí, ó, tá aí, galera. E dando continuidade, o que que eu venho aqui e faço? Não uso isqueiro não, porque o isqueiro, se bem ou mal, por mais que você use ele, você vai danificar um pouquinho o barbante encerado, ele pega, pode perder um pouquinho a aderência por causa do calor que você dá, então o que que acontece? Panelinha com água, ó, vou botar um pouquinho de água aqui para vocês verem, botar mais um pouquinho de água, vou jogar uma aguinha aqui, ó, ó, eu tenho uma aguinha, tá, e ó lá, de preferência, uma vasilha real usa lá, que tá sendo jogada foda de molho, o que que acontece aqui? Não precisa deixar ferver, deixa a água, a água ficar, começar a borbolhar, tá pronto. Deixa só agorbolhar e tá pronto, galera, tá feito aí nosso suporte hook.